Tiana, aí está mais com a morada do Chelsea, né? É, sabe. Bom, vamos lá, então. Então, no caso, por exemplo, se você me desse aquela imagem da esquerda e pedisse para eu calcular a densidade, ou o máximo específico, enfim, se eu calcular essa densidade daquela imagem, eu estaria procurando não aquela porra quantidade de água, mas sim o todo, incluindo aquele espaço que não está com água. É sabida, né? Roberta. Roberta. Roberta, é o seguinte, o exemplo que eu acho que você vai trabalhar com o impulso, quando você vai querer saber por que o navio embora, você tem que levar em consideração que o navio tem um espaço vazio no meio. E aí você tem que pegar a geometria do todo, independente de como ele seja no meio. Eu calcularia como se ele fosse maciço. Como se ele fosse maciço, mas não é. É como se, quando você faz isso, você está meio que dizendo, é uma coisa meio artificial. Você está dizendo, olha, eu estou tendo esse volume inteiro, e toda essa massa está igualmente distribuída nesse volume inteiro. Mas isso não é verdade, porque a massa está distribuída de forma heterogênea. Entendeu? Ela está descentralizada dos pontos. Entendeu? Mas quando você vai estudar o pedaço daquele material, aí não. Aquele pedaço está distribuído homogeneamente. Entende? Claro. Isso também é uma hipótese, né? Você pode ter um caso de tudo isso na verdade. Você pode ter um material que ainda não foi bem preparado e... Enfim... Basicamente é só isso. Saber essa diferença entre o que tem mais específico e a intensidade. E a definição de expressão, gente, é algo que é aquilo. Força soberana. Na verdade, o que acontece? A definição de força é uma coisa muito... Não faz parte do teu mundo real. A gente inventa esse conceito de força para facilitar na conta. Ela tem mais uma característica matemática do que outra coisa. Na verdade, o que está mais próximo do mundo real é o conceito de expressão. Na verdade, a gente poderia... No Nasdaq, o que veio foi isso aqui. Falar aqui. Eu quero tentar explicar o que seria força. Mas eu tenho que igualar isso com o mundo real. O mundo real me diz que o que existe são as expressões. E sobre em que área eu fazia essa expressão. Porque... É... Eu estou... Eu... Eu... Eu estava tendo a impressão de exemplo. Era basicamente isso. Quando você trabalha com força, você está imaginando... Você está imaginando que você tem uma quantidade que está agindo num único ponto. Só que quando você fala de agir num ponto, agir numa linha reta, isso não corresponde com a realidade. Na física experimental, não tem como você fazer algo, está cutucando um ponto. Você sempre tem que imaginar que existe uma certa área de atuação, área de impacto. Entende? E se você começa a sair do amistar, que é um ponto, e começa a entender que existe uma área de atuação dessa força agindo, você já não faz mais sentido. Você falar de força como um vetor que tem tendecidade, sentido e direção. Você vai começar a falar de força que está agindo sobre essa área. Então, a união de todas essas pequenas forças que estão agindo sobre essa área, vai estimar a pressão. Entendeu? Se você for capaz de calcular o total da área que está sofrendo com essas forças, você pode calcular que seria uma força mediana. Entende? Vai ter certas regiões, vai sofrer mais pressão do que outras. A pressão mais famosa é a pressão atmosférica. A gente sabe que a pressão atmosférica existe pelo simples fato de que a gente respira. O ato de respirar é uma coisa gostosa porque não é a gente que faz força. É a própria natureza que está fazendo força para a gente. Quando você respira, você está fazendo o quê? O teu diafago está trabalhando para puxar o ar para dentro. Mas quando você solta, você relaxa essa tua musculatura e pensa da seguinte maneira. Você puxa o ar. O ar em si, ele quer ficar aqui dentro do teu corpo. Entendeu? O teu corpo, ele não tem nada que diga que, olha, vou começar a trabalhar para empurrar esse ar para fora. Não tem nenhuma musculatura que faça isso acontecer. Quem faz o trabalho de tirar o ar que está aqui dentro dos seus pulmões para fora é a própria pressão atmosférica que está em torno de você. Então, quando você respira e faz esse ar soltar, é a pressão que vem sobre os seus pulmões que tira. Uma outra, tinha outra maneira de ver. Alguém tem uma caneta? Bic? Não, tem que ser tipo Bic, que é mais fácil. Outra maneira de ver que ela existe. Não é que eu não sei se essa aqui não vai funcionar não. Vamos ver. Ah, eu acho que aqui, quatro a dia. Tem que ser quatro a dia. Deve ser um time de congelamento. Mas fiquei, drew que for. Antes que αν попробiano. Ah, meu Deus. É até mesmo? É que não, não, não! É 33! Eu não sou o império eu tenho a bike ali, olha. Mas eu tenho a bike. Eu já tenho que ir embora de bem. Eu posso deixar se enfiar o dia inteiro e não vai cair. Aí tu vai te enfiar também. Entendeu? Você vai ter uma grande poléica ali, entendeu? Entre os físicos. Tem gente, tem alguns físicos que falam que a caneta está presa porque você atritou a caneta e você tirou cargos da caneta e fez a indução elétrica. E aí alta peso de força elétrica. Produção elétrica. Só que eu sou contra isso. Porque se a caneta, material isolante, realmente, material isolante, quando você atrita, você deixa cargas expostas nela. Isso realmente existe. Só que se a caneta estivesse carregada, como era o argumento, ela teria que, depois de um certo tempo, ela teria que cair. Porque ela vai descarregar. Entendeu? Eu já fiz uma experiência com uma turma minha. Minha mãe me dá aula assim. Sabe aquelas aulas que o professor faltou e você chega do nada? Aí eu mando uma experiência dessa para os alunos ficarem alegres. Aí eu falei, olha gente, pode ter. Isso aí vai ficar até o dia seguinte e ela não vai cair. Entendeu? Se fosse carga, para mim, é fato. Terei que descarregar e ela iria cair daí. Para mim, a explicação do dor é a atmosfera. Essa atmosfera agindo sobre a caneta. Quando eu atrito, eu estou tirando a parcela do ar que está no lado da parede com ela. E nessa que eu tiro, vou tentar explicar mais ou menos. Quando eu faço só isso na caneta, na verdade, na verdade, como eu só encosto, fica um pouco de ar entre a caneta e a parede. Mas quando eu atrito, eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo me aproximar mais da parede e consigo retirar esse ar que estava aqui. Ele vai passar a estar do lado de fora somente. Aí é só se pensar. Se do lado de fora tem ar me impressionando e desse lado de dentro não tem ar me ajudando, a resposta que a gente vai dar é o que? É colar como se fosse, como se fosse aquele, caramba, do mal de nome. Desentupidor. Desentupidor, isso. É como se fosse um desentupidor preso na parede. Você tira o ar dele. Oi. Pode ser que ele não tem ar? Pode afirmar ele? Olha, não vou falar que não tem ar. Da mesma maneira que eu não vou falar que não tem ar no desentupidor. Mas o importante é que tem menos ar do que o suficiente para fazer ele cair. Você começa a ter menos ar aqui no ambiente? Eu faço um vácuo. Essa que é verdade. Vácuo tem qualidade. Vácuo, não fique imaginando que vácuo é algo que não tenha nada. Vácuo, simplesmente assim, é você retirar uma boa parcela de material numa certa região. Vácuo sempre tem uma qualidade de vácuo. O que eu estou fazendo aqui é isso. Criar um pequeno vácuo aqui. Entendeu? A carinha não vai cair, mas não vai cair bem mais. Bem mais depois de um tempo. Que é quando o ar vai voltar até encher os espaços. Entendeu? É. Tanto é também que se você fizer, se você fizer esse experimento do lado da bolinha, que tem um demão ali, não vai dar certo. Porque lá vai cair um ar em cima de um ar. Abre através da... Entendeu? É. Então, onde a gente vai hoje? A gente estava tentando explicar que a pressão existe. A pressão de uma cheia não existe. Eu estou mostrando ela aqui. E não, o mais legal é você prendia no teto. E eu sempre zoava com professores que vinham na aula seguinte, pegavam o apagador, né, daquele tipo, prendia no teto assim, deixava a turma pedir pro professor procurar o apagador. Aí a pessoa fica louca, né? Aí. Ó. Fala. Tem gostado muito que você ia aplicar a renda aí, se você quiser ou não, mas eu também não vai em televisão. Também. Não vai em televisão. Não vai em televisão. Não vai em televisão. Não vai em televisão. Não vai em cair. Não vai em cair. Não vai em cair. Não vai em cair. Eu já vi cair, né? Por causa da minha panela. É igual diferente da televisão. Igual pelo mundo da televisão. Inclusive, uma das maneiras mais fáceis de você carregar uma coisa é ligando a televisão. Ah, é? Para dar um impacto. Eu já fiz isso com... Isso aí tem a ver com um negócio de beleza, que se chama fixe. Quanto mais fixe você tem, é porque o teu cabelo é mais carregado. Tá cheio de elétrons. O teu cabelo. Então, você tem que descarregar. Entendeu? É. Não tem que descarregar. Não tem que descarregar. É. Não tem que descarregar. Entendeu? Mas então, vamos esquecer um pouquinho a... Não é? É... Olha... Você até pode pensar... É... O que importa aqui é o seguinte. Qualquer tipo de força pode estar associada com pressão. Entendeu? Até mesmo a elétrica. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente tenta perder essa noção de força que age sobre um ponto, pra ter uma noção de força que age sobre uma água. É... Só que eu quero que vocês não... Eu quero que vocês não tenham ouvido. A pressão, geralmente, ela vai funcionar assim, mano. Você tem um fluido sobre um recipiente. E a água que ele vai estar falando vai ser essa área aqui de baixo. A área do fundo do recipiente. Entendeu? Todo esse fluido pesa. Tem um certo peso. Peso, na verdade, é força. Então, você vai pegar toda a força, todo o peso que esse fluido vai fazer sobre a ganta de baixo. E dividir pela área de qual a pressão. Belezinha? Só que isso aí foi o que te contaram. Esqueceram de contar outras coisas. Entendeu? Não basta você falar que pressão é... Tem muita gente que me torna falar. Ah, pressão é força sobre a água. Basta eu saber disso e você calcula tudo. Isso não é verdade. E aí, como é que a gente pode ouvir isso? Olha, você aprendeu que o fluido quer escorra dos lados. Olha, se ele é suspenso, se ele é contido no recipiente, ele também faz pressão. O fluido, além de fazer pressão aqui para baixo e na tampa de baixo, ele também faz pressão nas laterais, que é uma vez com o ar. E olha, não vai ser... Não vai ser calculando força sobre a água que você vai calcular as pressões que estão na lateral do fluido. Para você calcular a pressão que está na lateral do fluido, você tem que usar uma coisa chamada de Stephen. Stephen. Falei Stephen que vieram fazer orientador. É Stephen. Entendeu? Deixa eu ver o time. Parece que ficou mais tempo. Certo. Tá? Vamos fazer isso então. Está ficando. Mácaras. Tá, vai dar duas horas. Eu também não queria me lembrar muito, não. Eu queria terminar isso aqui, fazer uns exercícios rápidos e fechou. O que é que ela vai te dizer? Ela vai te dizer... Agora eu quero explicar o outro lado. O que é que ela vai te dizer? Ela vai te dizer a seguinte informação. Olha, o meu objetivo é distribuir qual é a pressão neste ponto, qual é a pressão neste ponto na lateral do meu recipiente. Uma outra lei que eu vou falar mais seguida, tira a garante que quando você está trabalhando no mesmo nível do fluido, a pressão no mesmo nível é a mesma em qualquer um dos pontos. Então, se eu sei a pressão aqui no ponto A, eu vou saber qual é a pressão na lateral do recipiente. Tudo bem? Então, eu faço essa pergunta. Eu quero saber quanto que vale a pressão no ponto A. Tudo bem? A única coisa que você pode imaginar é isso aqui. Eu não sei quanto que vale essa pressão, mas eu posso relacionar quanto que vale a pressão do ponto A para o ponto B. Entendeu? Como que eu faço isso? Eu faço isso a partir do ganho de pressão que você faz. Quanto mais fundo você afunda, e por causa disso que se torna difícil de você explorar o fundo do mar, quanto mais fundo você vai no fundo do mar, maior vai ser a pressão que você vai sentir. Por que maior vai ser essa pressão que você vai sentir? Porque é coisa simples. Quanto mais fundo você vai, mais massa, mais matéria está em cima de você. Entendeu? Só que quando você está falando de fluidos, você literalmente tem que entender que é toda a matéria que está sobre toda a área em cima de você que vai te pressionar. Ela vai se distribuir igualmente. E aí você tem que pensar da seguinte maneira. Se eu quiser saber o quanto que a pressão em A é menor que a pressão em B, eu simplesmente faço isso. A pressão em B vai ter que ser no mínimo igual a pressão em A. Tá bom? Só para você lembrar. A está em cima. B está embaixo. Então B tem que ter uma pressão maior. Então o que eu faço? Eu quero saber a pressão em B que é maior. E no mínimo é a pressão de A somado com a pressão da coluna d'água. O que é a coluna d'água? É todo esse material que está aqui no meio. A coluna d'água aqui no caso vai ter uma altura de H. E aí você vai ter que lembrar o nome do primeiro. Você vai ter que lembrar o nome do primeiro francês. Aqui. Que é o Sion. Rho. G. H. Tudo bem? Rho. G. H. É o primeiro francês que vocês vão ter que lembrar na matéria de frutos. Existem dois franceses. Um é Rho. Entendeu? O que que na verdade é o fundo está implícito nessa fórmula aqui. Que é a chamada fórmula de Steven. Steven. É... Esse Rho de H. Ele nada mais é... Ele nada mais vem do que o simples papo de você falar o seguinte. Olha. Eu tenho uma massa da coluna d'água. Essa coluna d'água... Eu não estou vendo essa coluna d'água ter nenhum espaço vazio. O quadro primeiro. Se tivesse espaço vazio... Você ia ter essa problemática de... Ou uso densidade ou uso massa específica. Mas não. Ela está toda compacta. Aqui. A massa... Ela... Ela então vai ser dada... Como ela está toda compacta... Ela vai ser dada pela... Massa específica que é o Rho... Vezes... O volume... Dessa coluna d'água como um todo. Tudo bem? Só que como eu estou trabalhando com recipiente cilindro... Qual é que eu tenho isso? Como eu calculo o volume de um cilindro? Eu pego a... Eu pego a... Eu pego a chapa... Debaixo... Eu pego a área da chapa de baixo... E multiplico pela altura. E aí você tem lá... Que... Mas essa massa aí é o quê? Essa massa aí? É a massa total... Que está em cima... Em cima do ponto B. Tudo que estiver em cima do ponto B... Perdão... Tudo que está entre o ponto B... E o ponto A... Eu estou calculando essa massa... Que está aqui rachonada. Sacou? Qual seria... Qual seria... Qual seria... Qual seria... Você vai ver... Você vai ver que vai chegar lá... Tá bom? Olha só... A massa é... Rho gb... Na mesma definição... De volume de um cilindro... Vai ser... Rho... Rho... A altura... Vez... A área... Que está... Aqui... Eu não... Eu não desenhei... Em três dimensões... Mas a área... Entre ponto A e ponto B... Tudo bem? Essa área... Essa área... Essa área... Então... Inferior... Tudo bem? Olha o que acontece... Eu já sei... Que a massa... É dada por... Rho... H... Né? E eu sei... Que a força peso... Dessa massa... Tem que ser dada... Por... Massa... Vezes... Viabilidade... Que é a definição... De força peso... É ligeiro... Se eu substituir a massa... Que eu procurei... Dentro da fórmula de... De força peso... Você vai obter aqui... Ó... Você vai obter aqui... O peso... É igual a... Rho... G... A... Vezes... Rho... H... Vezes... H... Vezes... H... 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 A pressão que a gravidade age sobre uma área de apoio vai ser dada por Rho GH. Então, gente, eu só quero que eu demonstre para vocês de onde veio o Rho GH. Com tudo junto, isso aqui vai ser uma pressão, uma pressão reatacional. Tudo bem? Diego, quando você botou ali, o PA é tudo que está na linha do A por cima, não é isso? É, o PA, ele vai simbolizar exatamente isso. Toda a contribuição que está acima vai estar unificada na pressão PA. Seja ela a pressão de uma espécie que está aberta, seja ela a massa desse pouquinho de líquido que está em cima. Tudo está em PA. Entendeu? Mas tudo que estiver aqui, de A para cima. Tudo que for de A para baixo, está aqui. Entendeu? De A para baixo. Tudo que for de A para baixo, está escrito da seguinte maneira. Então, o Pb, o Pb é chato. E o que está entre eles vai ser a pressão reatacional devido a essa curva W. Não sei se estou sabendo me esqueçar. Entendeu? O Pb não fica tudo. No Pb também não ficaria tudo. Mas não faz sentido, né? Porque é o calcular L. Então, tem que... Eu estou supondo aqui que, de alguma forma, eu vou ter conhecimento sobre Pb. Tá bom? Mas eu queria só atentar a vocês isso. Então, que essa fórmula aqui, ela vai servir muito bem para você calcular a pressão que está... Geralmente, a gente usa aqui para calcular a pressão de um sólido. Porque um sólido acontece isso, né, gente? Você... Imagina que eu tenho... Imagina que você tem um recipiente. E eu coloco um sólido que encaixa certinho. Eu estou colocando um sólido que encaixa certinho nesse recipiente. Ora, um sólido, ele não expou. Um sólido não vai fazer... Não vai fazer pressão na hora dela. Ele vai encaixar certinho. Um sólido que só vai fazer pressão aqui, para baixo. Um sólido dentro do recipiente, você calcula utilizando essa fórmula aqui. Que pressão desse sólido é igual a força que o sólido faz sobre a área que ele está sustentado. Agora, líquido não. Ou seja, a gente tem que saber calcular as duas coisas. A pressão que esse líquido faz sobre a área que está sustentada. E também a pressão que ele faz na lateral que ele está sendo contido. Entendeu? Eu queria fazer só alguns exercícios, só para a gente lembrar. Como vocês estão? Alguma coisa que ficou muito claro para mim seria o que seria a pressão do PA? Seria a área inteira desse líquido? Não, PA fica uma coisa de genérico. Caso não existisse o ponto B, se fosse calcular só aquele ponto que a gente chama de... Bom, vou apagar aqui, vou dar os calos para vocês entenderem. É que eu tenho que explicar de forma genérica para vocês, mas de forma casual. Caso não caso eu vou dizendo aqui. Olha só o que pode acontecer, Roberto. Você vê? Bom... Eu lembrei o nome de uma pessoa que se chama Roberto e associei a você. Então, vamos lá. Olha só o que pode estar acontecendo. Eu posso ter... Aqui está o líquido. Aqui está o P. Eu posso tampar esse líquido e falar que o PA está aqui. Eu posso falar que o PA continua aqui, só que agora não está tampado o líquido. Eu posso falar que está aberto e fechado. Se estiver fechado, o que acontece? O ponto PA não tem nenhum líquido acima dele. E também não tem nenhum gás acima dele, porque o gás é a pressão de postéria. Nesse caso aqui, você vai afirmar que o PA é igual a zero de pressão. Você vai ter uma pressão no topo do líquido. Tudo bem? Nesse caso aqui, você vai ver a seguinte coisa. PA, a única coisa que tem acima dele, é o gás da pressão de postéria. Então, nesse caso aqui, PA vai ser igual ao P0, que é o que a gente chama de pressão de postéria. que é igual a 1PM. Entendeu? Agora, nesse caso genérico aqui, se você tivesse que calcular, eu daria para você informações. Aqui você teria que unificar as duas coisas. A pressão atmosférica e a pressão da corona W aqui. que vai ser calculada da mesma maneira que a pressão da corona W. Qualquer pressão gravitacional vai ser um ângulo cancete. 2GH. Só que logo, aqui no caso vai ser essa última equilíbrio. H1. Então, no caso eu sempre tenho que levar em consideração os dois pontos. No caso seria A e o ângulo atmosférico e aí no outro caso seria A e a tampa. Exato. Sempre são os dois pontos. Entendeu? Mas, às vezes, para facilitar, eu coloco esse ponto lá no topo, entendeu? E boto a tampa fechada e falo que ele é zero. Entendeu? Facilidade, mas é assim isso. Mas, aí, cada caso você vai estregar bem. E aquela coluna dada abaixo do B, eu nem... Você não vai considerar, porque quando tudo estiver abaixo do B, não dá mais a pressão. O chão, o chão não faz pressão. O que está acima da minha cabeça faz pressão. Entendeu? Porque a gravidade é ponto capaz. É assim que você tem que pensar. Tá bom? Vamos recorrer esses exercícios. A gente só caminhar e seguir em frente. Ah, também tem isso, né? Eu esqueci de falar, mas a unidade de pressão, a unidade de pressão vai ter que ser igual. A unidade de força é Newton dividido por metro quadrado. Em homenagem ao senhor Pascal, a gente fala que Newton dividido por metro quadrado é igual ao Pascal. Tudo bem? Um ATM, existe uma passagem. Um ATM é a unidade mais próxima da nossa realidade. Né? Tchau.